De acordo com a Lei Complementar nº 11.079-2004 Parceria Público-Privada, é correto afirmar que a contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de convite, estando a abertura do processo licitatório condicionada à autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada de licitação na modalidade de licitação. Obrigado.